Sendo sincero, sendo consciente, estando ok com as consequências de David Hume, a toalha existia, era um fato a coisa toda, não entendíamos as razões do mundo. Bom dia, foi aí que Jesus toalha fitou sincero, não poderia simplesmente passar um pano, pegou o disquete, abriu o conto em banco, sagacidade, vão chorar por mim, não choram por eles. Agora eles, 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 ninguém se seca nessa casa, nunca se secou, nem mesmo secará. Na cara do pano, engano pérfido, a toalha de Jesus faltava a cara de pau de alguns. No mundo, aflição dos inocentes, pois aqui tudo é tão lindo, tão belo, que as moscas sumiram. Contradição das ruas, os mesmos caminhos, conduziam gente ok, assim como suportava os filhos da vergonha em seus descaminhos. Jesus, o menino, e aqueles que sofreram com o jeitão do mundo. Por muito tempo a gente acreditou nas palavras, até que um dia, até que um dia. Os efeitos das ações gritaram, ninguém sabia se a toalha de Jesus secava ou se apenas existia. Passava os dias não querendo. A paz invadia meu coração. No luar que habita o peito, ninguém chamava a PM, nem telefone havia. Era noite aqui, como nos dias de tormento, meu deserto molhava inteiro. Então, chovia, sorria. Quando ainda não sabia que espécie de paz seria, eu ainda insistia conservando esperança. Na espera, esvaia toda a ansiedade, onde ninguém me via. As ruas, as casas, trabalhadores dormiam no silêncio oportuno. Batia a porta, era aquela sensação de estar drenando o tempo. A toalha Jesus me fitava. Partia de mim, de um eu que era, o amor, não existia. A primeira sensação foi de um sorriso. Não sabia distribuir o pensar, do considerar um mero equívoco. Antes, ainda, parecia me repetir. Heráclito não era. Não estaria entre o possível contigo, nem mesmo um dever me via. Esperava, esperava, esperava. E nessa espera, fazer o quê? Admirava o mundo. Você, você, aparecia. Era melhor, seria, permanecer num afastamento, onde o amor conservaria os impossíveis. A vontade de potência, a contradição dos termos, a lógica, todas elas. E toda filosofia justificaria o fato. É que o estabelecido demandava demais da gente. Não poderíamos voltar o tempo. A rebeldia nos seduzia. E desejamos, por alguns momentos, o estado de coisa. Entregas as paixões de nós mesmos, nossa criatividade tomava os corpos, os poros, os buracos da gente, os corrimentos, as dobras, as ranhuras, os sulcos, as fissuras. Três da manhã e a gente, três da manhã e a gente, quatro e quinze, seis e vinte, nem ligava se tinha que pegar a buzão e trabalhar o dia inteiro. Virava a vida. A noite não nos continha. Tínhamos um ao outro. Eu me perdia. Tomava de um café sem vontade. Vivia sem medo ou vaidade. Pois você ficava com tudo que era eu. Eu, por mim mesmo, estaria para você até hoje. Agora, aqui, nem restos de planos, nem santo sudar. A toalha de luz indiferente para a gente. Como um pano sem alma, seria imútil chorar por um trapo insensível. Hábito sem regra. Viciava em você, assim como as coisas insistem sendo elas mesmas. Quer saber? Quer saber? Vá se foder. E morrer de ciúme. E vontade. E vontade. Saudade. O secar da toalha não existia. A gente ia esfregando e o secar surgia. Olhando assim, a toalha nada fazia. Mas a gente ia passando o pano do secar aparecia. Não era o seco que a toalha continha. Ela não tinha nada. Pouco podia. Mas a gente, por algum motivo, acreditava nela. E o molhado sumia. Mas a toalha não tinha colo. Mesmo assim eu queria. Como se me acalmasse. Como se ela existisse. Não tinha pé. Não tinha pé. Nem sandálias tinha. Mas eu queria. Mas eu queria. Mas eu queria. Pois o querer não entende não. Nenhum não havia nela. Não havia. A lógica. A lógica. Ficou feupudo. E a toalha sorria. E a toalha sorria. Depois do banho. Depois do banho. Antes e depois do dia. Éramos um. Éramos um. Eu. Com ela. Desaparecia. Nem disputa tinha. Era eu com ela. Ela era tudo que eu tinha. Na hora oportuna. Na intimidade que a gente vivia. Como meu primeiro e último amor. Se dissesse que você foi o amor mais sujo. Puro. Era capaz de me despir sem reservas. De corpo e alma. De corpo e alma. Me entregaria aos seus serviços. Caprichos. E se jurasse nada esperar de você. Além de lhe permitirem múltiplas possibilidades de formas. Para uma toalha. Para uma toalha. Eu quero saber. Estaria me rendendo sem amarras. O choro. O choro. Para a toalha. É água. A chuva. A chuva. É mais do mesmo aí de cima. Em demasia. O corpo. O corpo. Uma oportunidade utilitária. Pendurada. Pendurada. Como se abandonada após o uso. A toalha espera seu momento. De vir a seco. Sexo do mundo. Ela tocava todos naquilo de mais íntimo. Fabricava a morte. Fabricava a morte a cada prazer sem pergunta. Tração dos fios. Insistir em seu jeito. Sentido. Sentido. Não tinha. Todo mundo lhe usaria. Para depois. Abandonada depois que se enxugam. Ficaria sozinha sem uso. Mundo. Nas ranhuras do tempo. Todos os filhos. Fios. Se mantinham unidos por uma causa única. É que o conceito de toalha era que quem organizava os fios. Manutenção da ideia. A toalha não reclamaria de sua condição para o emprego. Maleável. Maleável e dura. Ao mesmo tempo que não sabia dizer do porquê disso tudo. Aparecia como insegura em seus modos. Não dizia. Não dizia. Pai, por que você não existe? Pelo contrário. Pelo contrário. Sorria. Sofria. Seu silêncio. Seu silêncio. Sua insistência. Sua insistência. E recusa. Gerava em nós muitas certezas. Parecia coisa de trabalho. Amarração amorosa. Como se não tendo nada para dizer. Ficasse ali. Pendurada. Assistia o mundo. E se doava. E se doava. Molhava. Inteira. Ten expectativa. E se doava. Obrigado.